Bom dia a todos, é Eurismar novamente aqui na rampa de Quixadá Hoje o tempo está bem fechado, até chovendo Inclusive eu vou mais tarde, mas agora não, porque é grandes distâncias Hoje já não é mais, acredito que não é mais possível Estou com o Samuel aqui na rampa e ele vai responder a questão que todos estavam me perguntando Que é por que ele está tentando o recorde aqui em Quixadá e não continua em estar acima Bom dia, Samuel Bom dia, beleza galera? Isso aí, estamos aqui em Quixadá Eu vim pra cá tentar o recorde duplo por dois motivos O primeiro motivo é que Itacima a rotina é muito dura E por muitos dias, o ciclo é bem maior A gente tem lá 10, 12 dias pra voar um, talvez Enquanto aqui em Quixadá é possível voar quase todos os dias Apesar de ter um ciclo também de 5, 4, 5 dias pra rolar um dia muito bom E a saída lá também é mais complicada A gente tem que passar um platô ali durante os primeiros 20 quilômetros Que de duplo bem cedo é mais difícil de se segurar Enquanto aqui em Quixadá é bem mais tranquilo e a gente conhece bem também Beleza galera, valeu A condição não está ainda aquilo tudo Chovendo aí hoje Mas a gente está aí na tentativa até domingo Não vejo a hora de ir pra casa E se não rolar esse ano, ano que vem a gente volta de novo Valeu Valeu Samuel Obrigado 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 Obrigado